Rodrigo, para o que lançou? Canta aí! Sucesso na TV! Sai do chão! Vai! Vai! Eu disse que a saída vem com o barulho certo! Vai! Joga a mãozinha em cima, que tem fé em Deus! Joga a mãozinha em cima, bate na palma da mão! Na palma da mão, pra cá, pra lá, pra cá! Direita, esquerda, direita, esquerda! Direita, direita, esquerda, esquerda, direita! Direita, direita, esquerda, direita! Um, dois, sai do chão! Vai! Eu disse que a saída vem com o barulho certo! Vai! Obrigado!